Eu também, desde pequeno, em casa. Fugir de hipermercado é uma solução. Não é uma solução. Feira, né? Feira. Tem bastante feira em São Paulo. Tem, tem feira pra caramba. É, sim, sim. Você compra coisa legal em feira, compra coisa legal em sacolão, coisa... Sem contar que você tá ajudando com o pensamento de pequeno. Isso é bacana. Os produtos locais, né? O supermercado é o algoritmo da vida real, né? Você entra em qualquer hipermercado, você vê roupa de cama, no... Televisor, reflux. Pô, eu não quero nada disso. Eu vim comprar um quilo de colchão mole. Mas você acaba comprando. Aí você vai... Chega no... No setor de carne, nem sempre tem um açougue. Tem tudo em bandejinha. É verdade. Cada vez mais. Tem muito jovem que não sabe... Que acha que a goiaba vem cortada, fatiada, abacaxi, você encontra muito. Tudo. Você perdeu o contato com o alimento. Daí isso eu nunca perdi. Não existem mais tantos açougues também, né? Assim, que é só um açougue. O pequeno comércio em geral. Na grande indústria engoliu tudo. Açougue, as feiras de menino de tamanho, mercado de secos e molhados, as botiquins, você encontra cada vez mais bares e grandes companhias. Só que é milenar, né? Pequeno comércio é milenar, não vai. Nunca vai acabar. Nunca vai sumir. Mas é cada vez mais difícil a gente virar. Eu acho que a tendência é do pequeno comerciante ser valorizado com a digitalização das coisas. Porque como era mais difícil você encontrar alguém que estava fora do seu ciclo, tá ligado? Agora, com a internet, o pequeno comerciante consegue atingir mais pessoas, sem depender da grande mídia, sem depender da folha. Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que a gente vai viver uma era onde o pequeno tem a sua vez, tá ligado? Porque em todas as indústrias está meio que acontecendo isso, tá ligado? Na comunicação. Antes você tinha Globo, USBT, não sei o quê. Agora tem bilhões de canais e produtores e tal. E isso é positivo. E veio por causa da internet. Talvez seja uma tendência das outras indústrias também, né? Não sei. Sim, sim, sim. O pequeno é um sobrevivente. Sobrevivem. E as próprias mídias ajudam. Cada vez mais você tem informação. Sim. Claro que quanto mais informação, mais informação ruim chega também. Aí que entra o problema, né? Que é o filtro da informação. Que agora... Tipo, antes a gente tinha poucas fontes de informação. Então o nosso filtro tinha que ser um. Agora a gente tem um milhão de fontes de informação. O nosso filtro tem que entrar em um boost máximo. Que eu acho que a sociedade não está matura o suficiente para fazer esse filtro, tá ligado? Que é um problema dessa nova tecnologia, né? Tem os lados positivos e os lados negativos. É, sempre teve. Mas agora mais agudo. Mais agudo porque... Mas é só porque tem mais informação. Sim. E quanto mais informação, mais gente informada. Melhor 5% de um milhão de mídias legais. O que 5% de informação vindo só de grandes mídias. Com certeza. Para mim foi uma grande evolução. Que também tem que sobreviver. Também é legal. Claro, é. Elas vão, eu acho. Tipo, não tanto quanto antes, né? Tipo, a Glo vai ter que demitir uma galera. Vai ter que manejar. No mundo todo. No mundo todo, sim. No mundo todo. Está decadente. Mas isso faz com que... A pandemia mudou isso também. A pandemia veio muito fake news. Muito achismo. É. Muita opinião. E grandes emissoras, grandes grupos do mundo todo. Trouxe reportagens sérias, legais, trazendo ciência. Que demandam um tempo diferente para ser produzido. Do que uma mera pesquisa. É, comparar, tipo, nós no YouTube não conseguimos fazer produções rolirdianas. E nem existe mercado para que isso seja possível. Não tem como gastar 200 milhões de reais num vídeo. Por isso que tem que existir tudo. Tem que coexistir tudo. Bom, tu come pra caralho comida dos outros aí. Mas tu cozinha também, cara? Cozinho, cozinho. Eu trabalho com bar e restaurante há muito tempo. Tem que saber fazer. Tem que saber cozinhar. Tem que saber fazer drink. Tem que saber fazer tudo. Senão, ninguém te respeita a cozinha. Entendi. Em casa, eu estou finalizando um livro de receitas. Então, eu cozinhei bastante durante a pandemia. Mas, no dia a dia, no início de trabalho, eu costumo fazer massas rápidas, crudas de carne, crudos de peixe, comida rápida. Eu moro sozinho. Qual que é a tua especialidade na cozinha? Tem uma boa base. Mas, em casa, eu gosto muito de fazer pastas romanas. Carbonara, matritiana. É tudo muito rápido, né? Um grelho, um bife, como ninguém também. Entendi. Um bom ovo direito também. Faz um miojo? Então, justamente... Miojo, tu deve odiar. Industrializado pra caralho. Justamente. Eu não faço miojo. Mas, eu faço macarrão comprado. Mais rápido que o miojo. Eu faço carbonara rapidão. E com guanciale, pecurino romano, uma boa pasta. Quem sabe cozinhar, come melhor. Come melhor. Talvez, se demore mais tempo pra fazer o seu miojo, se atrapalhe ali, e, de certo, você vai comer pior do que eu. E tu pretende se aventurar no futuro aí, com restaurante novamente? Ter o seu próprio restaurante, cara? Eu quero, pro ano que vem, abrir uma porta de frango frito. Você perguntou qual a minha especialidade. Uma das coisas que eu faço bem direito é frango frito. Mas seria um negócio de balde, assim? Como você tá pensando? É porção. Balde não, porque é muito grande. O frango de baixo, ele fica murcho. Mas é parecido, assim. Ninguém faz um frango frito método New Orleans, aqui no Brasil, que eu conheço. É bem feito, pelo menos. Como que é esse método? O que é um anjo? O New Orleans? Empanamento, tempero. É diferenciado. Eles têm uma... É, tem. É, frango frito é longo assunto. Você tem comida método coreano, japonês tem bastante, coreano tem alguns. Eu tenho minha receita que mescla um pouco de todas as culturas. Da hora. Aproveitando os ingredientes que tem no Brasil, a farinha que tem no Brasil, o CPC, os outros. Porque eu faço bom frango frito. E o mundo... Não é nem pós-pandêmico, a gente nem pode pensar em pós-pandêmico. Cada hora surge uma coisa. Aparece uma parada nova. Uma novidade. O mundo atual, ele pede lugares, na restauração, ele pede lugares informais, pede rua, que as ruas sejam ocupadas, lugares ao ar livre. Acho que vai demorar um pouco de tempo para as pessoas se sentirem seguras para estar em um restaurante com 40 lugares e o ar-condicionado espalhando Covid. Nem é isso, mas as pessoas podem vir a pensar. Claro. E dependendo da novidade, pode vir a ser isso também. Então, acho que o futuro gastronômico pertence à rua. E eu sou da rua, eu sou da feira, eu sou da informalidade. Pré-pandemia, já existia uma tendência a baixar custo de restaurante, focar mais em comida do que em hostess, metri, sommelier, manobriça na porta, com esse monte de aplicativo. A cafonérrimos, sei, para tomar um vinho com o carro, para a gente pegarem na Blitz, além do risco natural. Claro. Eu quero abrir algo nesse sentido. Eu abri um frango frito com algumas coisas, tudo, mas com uma coisa bem informal, com porta para a rua, que é o que eu acredito. Acredito, hoje, em simplicidade, em autenticidade, uma comida acessível, que está todo mundo meio fodido, né? Sim, carne está cara. E o frango frito também, aumenta muito. É. E o frango frito... Pergunta idiota aqui. Frango frito do KFC, como é que é? É uma merda. É um bom motivo para você abrir um frango frito legal. Mas como é que são os ingredientes no Brasil, cara? Eles são... De passo a acesso? É, assim, os ingredientes bons não são aqueles que a gente encontra no hipermercado, como você estava dizendo. Uhum. Né? Mas tu sabe onde encontrar os ingredientes para fazer, por exemplo, o teu frango frito? Claro, tem a vírgula, tem ingredientes confiáveis. É? Assim, assim. O KFC tem a coisa de ser uma marca mundial que tem que... Essa coisa que eu falei de loja pequena. Lá Guapa. Não falou, tem que ter uma cozinha central para sair igual para 20 lojas hoje. Todas a grande São Paulo. E daí... Eu imagino que estejam... Pelo tamanho deles, imagino que estejam com plano de ir para o Rio de Janeiro. Tudo. Aí se faz a mesma coisa. Um tamanho de estrutura. Uma cozinha. No caso do KFC, McDonald's, se multiplica por um milhão. Por um milhão. É dinheiro a rodo. É. Não é a farinha. É fábrica de farinha para eles. Os frangos que... Ninguém sabe de onde vem. É muito dinheiro envolvido. E quanto mais comida você fizer, mais baixo vai ser o seu padrão. A menor é a qualidade. Porque tem que sair igual. E tem que ter um veneninho para as pessoas ficarem adictas. O veneninho no McDonald's é... É o sabor agridoce que traz aquele pepino com uma moçada, cachorro pequeno. Interessante. As pessoas adoram aquilo. As pessoas adoram. Crianças adoram aquilo. É por um mame para elas. Eles hackearam o paladar. Para vender a comida mais bosta. Ah, então é tudo. E você seguir o caminho do dinheiro, sempre vai ser cruel em qualquer ramo. É. Porque comida é pior, né? Porque, pô, velho. Comida. Você está... Estou cobrando para você colocar algo dentro do seu corpo. Para dentro, né? Sim, é. Acho muito cruel. Não, e tanto que os chefes mais renomados... Aqueles que têm... Ou eles escolhem os ingredientes, ou eles produzem os ingredientes de uma forma super pica. E aí que... Tem uma tendência disso, de... Não tem? De cozinha de produto. Isso. Cozinha de ingrediente, cozinha de produto. No mundo inteiro. Só que a gente mora no terceiro mundo. Aqui é muito difícil fazer. E caro, né? É caro, é caro. Aqui a distribuição é difícil, né, mano? Enquanto... Brasil, terceiro mundo. E outros países, terceiro mundo. Enquanto comida, moradia, forem símbolos de luxo, e saúde, né? E educação, forem símbolos de luxo, forem coisa de rica, a coisa não vai. É. Infelizmente, em gastronomia, cara, que é atu, tem muito disso. A gente já evoluiu muito. Mas ainda tá em nicho. O ideal é que ninguém discuta o que é comida orgânica, comida e bebida orgânica, biodinâmica, fermentação natural. Tem que ser bom ou ruim, ou médio. A gente tá muito longe disso. É.